Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Finlândia, país do norte europeu, onde cumpre a agenda nesta terça-feira. Nesta manhã, pelo horário local da capital Helsinki, que é de 5 horas a mais em relação à Brasília, a presidenta foi recebida oficialmente no Palácio Presidencial finlandês e após ter participado de uma reunião privada com o presidente da Finlândia, Sauli Nínister, e também de uma reunião ampliada com membros dos dois governos, a presidenta fez uma declaração à imprensa. Durante a conversa com os jornalistas, ela falou sobre a economia do país. A economia brasileira é uma economia bastante robusta. Nós somos um país com 370 bilhões de dólares de reservas. Ao mesmo tempo, não temos nenhuma bolha imobiliária, nem tampouco nenhuma crise bancária. Nos últimos seis anos, nós tivemos e fizemos uma política anticíclica, que foi responsável por garantir, durante este período de crise internacional, uma das menores taxas de desemprego de toda a história do país. A presidenta também falou sobre a situação política no país. O meu governo não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Não é o meu governo que está sendo acusado atualmente. As pessoas que estão envolvidas estão presas. E não é a empresa Petrobras que está envolvida no escândalo. São pessoas que praticaram corrupção e elas estão presas. Neste momento, são duas horas da tarde lá na Finlândia e após ter participado de um almoço oferecido pelo presidente da Finlândia, a presidenta, neste momento, está se reunindo com empresários e investidores finlandeses. Depois deste compromisso, a presidenta tem ainda um encontro com acadêmicos e instituições de ensino daquele país. O último compromisso da agenda da Finlândia é um encontro marcado com o primeiro-ministro da Finlândia, antes de embarcar de volta para Brasília. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto